Se eu soubesse que aquela cerveja era um presente dele Se eu soubesse que a camisa que eu uso um dia foi dele Tentou me agradar e a casa caiu E o seu plano perfeito falhou por uma bobeira Nossas roupas no chão do motel e o seu celular na mesa Que frieza escolher o motel que ele já te trouxe Automaticamente o wi-fi demonstrou que essa não foi sua primeira noite Tô usando o que não é meu, inclusive você Seu ciúme excessivo era medo de eu ser igual a você Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Tô usando o que não é meu, inclusive você Seu ciúme excessivo era medo de eu ser igual a você Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Desaforo, desaforo E o seu plano perfeito falhou por uma bobeira Nossas roupas no chão do motel e o seu celular na mesa Que frieza escolher o motel que ele já te trouxe Automaticamente o wi-fi demonstrou que essa não foi sua primeira noite Tô usando o que não é meu, inclusive você Seu ciúme excessivo era medo de eu ser igual a você Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Tô usando o que não é meu, inclusive você Seu ciúme excessivo era medo de eu ser igual a você Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Desaforo, não é test drive meu corpo Pra fazer o que aprendeu com o outro Legenda Adriana Zanotto